Já faz algumas temporadas que eu venho batendo na tecla em relação ao produto do Campeonato Paranaense, né? Porque durante muito tempo, campeonatos estaduais mais fortes se resumiam muito a paulista, carioca, pelo menos, era o que a mídia gostava de afirmar, né? Só que eu acho que o produto do Campeonato Paranaense, ele vem se reforçando cada vez mais. E, óbvio, você tem ali o Atlético puxando uma barca e se tornando um clube muito relevante nacionalmente, se tornando um clube muito relevante internacionalmente também, com campanhas de títulos sul-americanos, campanhas de final de Libertadores. Mas eu acho que tem muito também dessa relevância do futebol paranaense vindo do interior, vindo dos clubes que não são tão relevantes como Atlético e Curitiba, mas que vem ganhando uma estrutura legal, tendo projetos muito legais. Recentemente a gente viu o Londrina quase subindo, a gente viu o Operário fazendo boas campanhas na Série B, apesar do último rebaixamento. Você tem uma perda muito grande de relevância do Paraná indo até para a segunda divisão do Campeonato Estadual, mas você tem Cascavel, que inclusive eliminou o Atlético há pouco tempo. Você tem o Cianorte, você tem o Azures, sabe? Hoje, no interior do Paraná, se faz futebol de uma maneira muito consciente, com bons profissionais, com bons jogadores. Não é aquele jogo que você entra para ganhar e o grande mistério é para saber de quanto. Óbvio, você tem clubes abaixo no nível técnico ali. O Rio Branco é um clube abaixo, aparentemente o Foz do Iguaçu é um clube abaixo, mas a gente acabou de pegar um aruncou extremamente certinho. Time que sabe tocar bola, time que sabe se posicionar, time que sabe competir. Mas eu acho que dentro desse cenário de valorização do Campeonato Paranaense, o time que mais me chama atenção é o próprio Maringá, que a gente vai enfrentar. Inclusive, nas últimas duas temporadas, 2021 e 2022, o Atlético empatou os dois jogos com o Maringá. Um jogo, 2021, que foi um time quase reserva, mas o Nicão jogou, foi 2x2. E ano passado, na casa do Maringá, foi 0x0. Então, acho que é um ponto a ser levado em consideração. É um time ali que já revelou jogadores que jogaram Série A, Série B. Tem ali uma base muito parecida das últimas temporadas, gosta de jogar um futebol propositivo. Então, acho que a gente tem que ficar de olho com o Maringá, porque o retrospecto deles nas últimas temporadas é mais de um clube certinho, mais de um clube organizado do que qualquer coisa. Eu acho que isso tem muito valor na disputa do Campeonato Paranaense e nas disputas do Campeonato Estadual como um todo. Porque quando o Atlético opta a jogar com o time principal, querendo ou não ficar testando o seu time principal, ele também quer desafios. Ele não quer ganhar de todo mundo de 4x0. Ele também precisa ser testado, ele também precisa ser provocado. Senão fica muito fácil, senão você não evolui, senão você não cresce. Senão fica uma parada muito homogênea. E ser homogêneo quando se precisa crescer, testar, evoluir, é um ponto que eu não sei se é válido, sabe? Então, o Atlético foi provocado em vários pontos ali contra o Aruko. Eu achei ótimo. Que já deixaram, claro, alguns pontos fracos. Alguns pontos fortes conseguiram se sobressair, sabe? Mas você sai daquele cenário de o jogo é muito fácil, as coisas acontecem naturalmente, o time sai com uma goleada e com poucas conclusões. Eu já falei, campeonato paranaense é um campeonato de preparação. Para esse jogo contra o Maringá, a expectativa de novamente a gente ter o time principal é Bento no gol, Kelvin na lateral direita, Pedro Henrique e Thiago Eliano na zaga, Pedrinho na lateral esquerda, no meio campo Eric, Fernandinho e Teranjo, na frente Canobi, o Vitinho e o Pablo. E eu vou falar uma parada para vocês. Primeiro de tudo, para apostar na KTO, tá? Bom jogo para apostar na KTO, principalmente em gols. Acho que vai ser um jogo com um bom número de gols. A proposta do Maringá é bem agressiva e o Atlético, ele também tem um time ali que vem conseguindo fazer uma boa quantidade de gols, vem conseguindo chegar fácil aos gols adversários. Mas falando sobre o jogo um pouco, eu acho que muda um pouquinho o cenário por ser na Arena da Baixada. A gente ainda vai ter um público bom, então eu acho que isso pode mudar até o anímico dos jogadores. Pô, vai ter 30, 35 mil pessoas aqui, então eu vou correr, vou jogar o suficiente para também fazer o dia dessas pessoas aqui felizes, sabe? Então eu acho que isso pode mexer um pouquinho com os jogadores, porque quando a gente escolhe jogar com um grupo principal, eu fiquei com muito medo do Atlético, assim, não ser um time com motivação suficiente para disputar o Campeonato Paranaense. Mas, cara, eu acho que isso aí vai acontecer naturalmente. Eu já dei dois exemplos em vídeos recentes falando sobre momentos específicos que me chamaram muito a atenção de como o Atlético está competindo, como o Atlético está disputando contra o Arucô. Aos 28 do segundo tempo, o Terence estava dando carrinho no campo de defesa nosso, ou seja, estava marcando, estava se propondo ajudar ali. E o Canob aos 44, correndo atrás de marcador e tudo mais. Então, assim, eu vejo o Atlético sempre muito raçudo, pelo menos nesses dois primeiros jogos eu vi um Atlético querendo competir o tempo todo, sabe? E, tecnicamente, é natural que eu fale que o Atlético é melhor e é muito legal a gente ver como o Atlético vai encontrando algumas soluções para os seus problemas, que é interessante. E eu vou começar dessa vez falando de trás para frente. Quero começar falando lá sobre o ataque. Porque a gente tem um início de campeonato muito positivo para o nosso ataque, né? Você já viu os três caras participando de gol. O Vitinho ainda não fez gol, mas tem três assistências, basicamente, né? Que uma tem o desvio ali do Canob, mas a partir de um cruzamento do Vitinho. Você tem o Pablo com quatro gols em dois jogos. E você tem o Canob marcando gol, incomodando ali, ajudando na marcação, porque o Atlético, a gente tem que sempre lembrar. O primeiro passo para o Atlético ser ofensivo é a hora de pressionar, é a hora de disputar, é a hora de competir. O Canob é muito bem nesse sentido. E você ainda tem o Teran, sempre encostando, ajudando, participando de gols. Perdeu o pênalti no último jogo, mas foi um cara muito influente, deu assistência, conseguiu se conectar ali. Então, acho que o nosso sistema ofensivo, ele tá num caminho bem legal nesse começo de Paranaense. Um time encontrando soluções, conseguindo desatar os nós, criados pelos times menores, pelos times mais defensivos ali. O Aroco e o Rio Branco, que em vários momentos se propuseram a baixar linhas contra o Atlético. O Atlético conseguiu chegar a esse gol adversário. Então, queria destacar isso. Acho que os volantes fazem um bom campeonato, apesar de uma partida oscilante do Fernandinho no último jogo. Começou bem, mas depois também não conseguiu se manter. Mas fez um bom primeiro jogo, com gol. O Eric vem sendo um cara muito regular, desarmando, provocando ali o erro. O time adversário, com uma noção de cobertura excelente. Então, acho que a gente vive um bom momento ali dos nossos volantes. Tem o Alex Santana pedindo passagem, mas também não tá encontrando muito lugar nesse ônibus, que é o time titular do Atlético, né? Ele tá ficando em pé ali de olho. Primeiro que dê mole, mano. O Alex vai babando roubar a vaga ali no time titular. É um cara com encaixe muito claro. É um cara que tem ali as características que esse time titular do Atlético precisa. E, naturalmente, é um cara que ajuda muito. Tem muitas ferramentas. É muito físico. Ganha muitas disputas. Tem boa finalização de média e longa distância. Então, daqui a pouco, se o Fernandinho, fisicamente, não estiver aguentando o Campeonato Paranaense, acho que a gente pode até ficar muito tranquilo, que o Alex vai dar conta do recado. E pra terminar defensivamente, que aí eu acho que a gente tem mais pontos a falar, o Pedrinho fez uma partida bem abaixo contra o Aruko, gerando muitos ataques ali. A falta de estabilidade defensiva do Pedrinho. O Aruko, a todo momento, atacou por ali. Acredito que o Maringá possa explorar por ali também, com o Robertinho, com o Moraes, com esses jogadores de bastante movimentação do ataque do Maringá. Você tem o Pedro Henrique também oscilando em várias situações. O Thiago, em alguns momentos, meio pesadão. Então, acho que a defesa, nesse primeiro momento, é um ponto de certa preocupação. Gostaria de ver o Marlinson, gostaria de ver o Fernando, gostaria de ver a Ivaldo, os jogadores que estão no banco ali. E acho que, de alguma maneira, podem ameaçar os titulares. Acho que essa rotatividade vai começar a ser mais intensa a partir do jogo contra o Rio Branco. Mas, assim, não dá pra aceitar outra partida do nível do Pedrinho e aceitar outra partida onde a gente cede tantas oportunidades. Então, é saber jogar com a casa cheia, saber jogar em casa. Vamos jogar num campo melhor, num campo que a gente está acostumado a jogar. Não vai ter desculpa do gramado ruim. Um jogo bom pra fazer um bom número de gols também, se manter nesse topo de campeonato paranaense. E sempre lembrando, o futebol paranaense cada vez melhora mais. O futebol paranaense cada vez um produto melhor, um futebol mais sólido, honrando o estado do Paraná. Eu, do Rio de Janeiro, fico muito feliz com essa evolução do futebol paranaense. Eu tenho certeza que o torcedor daí também fica. Óbvio, o Atlético no topo, o resto tentando brigar. E muitos conseguindo.